Fala galera, vamos começando mais um vídeo de Eretic. Eu sou o Davi e você está na Eldedragon. E você deve ter reparado agora que tudo o HUD é, aproveitei para configurar o HUD aqui. Que é bem mais bacana assim, que a gente tem noção de quantos monstros faltam. Bem, essa fase aqui é o capiroto, e eu estou viajando aqui onde eu tenho que ir. Vamos tentar avançar. Bem, não é muito fácil achar secreto aqui. Lembra que a gente parou na metade da fase? Ou melhor, nem metade da fase. Inicialmente são poucas salas para explorar em off para achar. Porque essa aqui é a fase secreta, a secreta mesmo. Sendo que é assim, que é fácil, que vai me esmagar. Cacete, esse aqui eu passei. O que eu passei? Está em Aguara, onde eu tenho que ir? Eu não sei. Vamos ver. Aqui que abriu? Não. Descobri agora onde que abriu, né? Que área não falta nesse mapa, né? Vamos ver o mapa coloridinho assim, né? Mais fácil. Vamos tentar achar agora, né? A gente nem achou a chave ainda da fase, né? Eu sei que apertei o negócio para abrir algum lugar, mano. Será que foi naquele caminho ali? Cara, essa fase é muito complexa. Apertei aquele negócio, e aí? Abriu o lugar, porra. Tá apertado. Será que por aqui? Não. Cacilde, que troço. Ah, peraí. Peraí. Cacete. Ai, meu Deus. Vou botar essa arma aqui em just case. Nossa, tá escuro aqui. Sério que eu tô ouvindo barulho aqui no estrelitinho. Com a dúvida da gente tá uma merda. Ah. Aqui já melhorou um pouco a coisa. Se tem alguma coisa pra gente clicar aqui. Eita. Pegar os itens, né? Vai que eu precise. Tá aqui, já abriu essa área. E agora? O que será? Tá, e aí? A gente vai voltar pro primeiro lugar, né? Beleza. Nada de chave. Aqui. Já abriu. Aqui aparentemente nada. Aqui também não. Ah. Olha como eu sou distraído, né? Eu acho que abriu uma segunda aqui. Ah. Vou botar isso aqui de novo. Eita nóis. Suruba de monstro pra cima daqui. Caraca, tipo, quebra-cabeça esse negócio. Porrada estancada em peixe. Porrada estancada em peixe. Aqui não abriu nada. Porrada estancada em peixe. Aqui não abriu nada. E aí? Ah. Eu não gostei nem um pouco de ouvir isso. Ah. Viserável, vizinável. Não gostei não. E aí melhorou um pouquinho de abrir a minha cara, vai ficar fazendo sumir o bicho por lá mesmo. Cara, é muito bicho. Minha vida me nasce do saco, melhorou um pouquinho, deixa eu só dar uma coisa aqui, não passou direto, sério mesmo, ué, vocês viram o que eu via né. Como é que eu faço desses troços? Eu hein. Tá. Algum lugar que eu piso e que desce esse troço. Será que vai abrir mais um teleporter? Vai. Que legal. Deixa eu fazer uma coisa aqui, a munição disso tá boa. Ali tem umas coisinhas legais aqui né, maneiro você sabe. Tá, abriu aqui, nada de chave amarela né, será que a chave amarela é só para ir embora? Não sei né. Tá. A munição razoável é dessa aqui. Eu tô ouvindo o barulho, eu vou pegar aqui. Aqui a arma acima. Já abriu tudo aqui. Ah, olha só, pode ser né, pode ser né. Aqui a arma acima. Caraca. Vamos ficar debrelando esses miseráveis, miseráveis. Caraca. Como assim mano? Vocês viram aqui? Praticamente tropecei ali embaixo né. Tá, essa aqui é a áreazinha. Nesse brota um monte de monstro agora. Eu apertei ali, e aí. Só não deixa aparecer mais monstro. Ai. Por que que eu não curti isso? O que eu tenho de item para usar aqui? Por que eu uso isso agora? Não usar mano. Usar porque você vai estar estranho. Senão eu acabo morrendo. E aí. Opa. 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 Pô, aqui tá cheio de secreto nessa área. Sacana pra caramba hein. Filho da mãe cara. Quem sabe que a gente vai precisar, né? Isso aqui não falta, hein? Eu tenho escudo, minha, né? Eu não sei o que. Explorei aqui as secretas todas. Tem três nessa brincadeira. Boa. Será que tem mais secretas? Tá louco eu vou dar SP aí de novo. Tá. Aqui do lado da Rinaldo. Estou viajando aqui. Não sei como é que eu caí igual um mongol aqui, mas tudo bem. Ah, ali tem um negócio de vicissividade ali. Tá, vamos lá. Aqui? Já deram item como dica, né? Não, burro. Claro que eu já usei, né? É. 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 Professor Quem? Estou viajando aqui pra cá. Estou viajando aqui pra cá. Eita, cara pelar aqui. Eu acho que é bom salvar, né? Isso. É sério que tem desse vagabundinho. Ai. Foi. Boa. Olha lá, tem milição legal. Caraca, mano. Vamos ficar instigando a gente, ó. Caraca, que área... Sinistra, mano. É ruim de eu ir voando ali, hein? Não, não fiz aqui o que eu tinha que fazer, hein? Ué, é que eu tô comendo cocô aqui. Momentos, o que que eu tô fazendo? Tentando entender isso aqui. Nossa, que não abriu ainda. Ué... Tem algo mais pra fazer aqui que eu não tô sacando. Cara, que mapa complexo. Vamos lá. Cara, tem tipo uma... Tá. Tem uma portinha aqui, né? Tem uma portinha aqui. Ah... 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 Tá. Ok, nem muito por onde a gente vai parar aqui. Tá. Deve ter aberto alguma mais, né? Ah... Deixa eu ver uma coisa. Agora que eu vou abrir esse aqui... Provavelmente deve ter aberto pro terceiro ali, né? Acho, né? Nossa, a fase assim é... Maior assim que acho que a gente já fez, hein? Vamos ver aqui. Ah, ali, abriu. Vamos dando tiro a esses vagabuãs, né? Tô gostando desse troço, não. Descer... Cheio de vagabuãs. A gente tá enraicado, né? Apertei... Apertei a gente pedindo pra dar merda, né? Pô, eu acho que essa é a maior fase que eu joguei até agora, Tiaré. Porque tem muito lugarzinho. Tá aí. É, aqui é... Ah... Essa parte aqui a gente tá muito criativa. Tá, né? Só vê se vai aparecer um. Ai, meu Deus. Ah... Pensando que é assim, que é fácil. Beleza. Cara, ainda tem área que eu... Em tese eu não achei, né? Essa pequenininha aqui, né? Não importa esse barulho, hein? Eu não entendi que aqui podemos ainda encontrar a caberinha e salvar. Que... Essa fase tá... Tá granha, ah! Tô... 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 para de me xingar o miserável tá pensando que é assim peguei o negócio do mapa todo, deixa eu ver, tem uma área aqui que eu não explorei realmente a gente tá com cara de ser tipo o final da fase eu acho que ficou faltando ó ah viu ó 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 é é acabamos, acabamos aí sim porque já com escudinho 200% vale a pena então é isso aí galera a gente fechou mais uma fase de Heretic e no próximo episódio a gente volta ao caminho do episódio 4 e vamos ver se a gente termina essa saga hein até a próxima